Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Jorge Guimarães. Obrigada pela presença, Jorge. Eu que agradeço a oportunidade. Jorge é biólogo e doutor em entomologia. Hoje vamos conversar sobre produção integrada agropecuária. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A produção agrícola de forma tradicional, apesar de ser eficiente, causa impactos negativos, principalmente à saúde dos produtores rurais e dos consumidores. Isso se deve ao uso intensivo de defensivos químicos nas lavouras. A produção integrada é uma alternativa para a solução desse problema. Vamos saber agora como funciona esse sistema de produção na agricultura. Jorge, então, primeiramente, qual é a diferença entre produção tradicional e produção integrada? Bom, a produção tradicional, ou mais conhecida como produção convencional, é aquela produção mais conhecida de toda a população. É o modelo mais vigente hoje no Brasil. Basicamente, é o tipo de agricultura que não se tem nenhum critério para aplicação de insumos, por exemplo. Então, existe o uso indiscriminado de agrotóxico. As aplicações são feitas por calendário de agrotóxicos. E, muitas vezes, os adubos também são aplicados de forma empírica, por meio de pacotes fechados. O que, muitas vezes, faz com que a aplicação seja excessiva. Muitas vezes, não é necessário a aplicação de determinados produtos. Porém, nesse modelo convencional, isso ocorre. Então, acaba tendo muito desperdício e, consequentemente, pode haver uma contaminação maior do ambiente com resíduos, de maneira geral. No caso, a produção integrada é totalmente baseada em boas práticas agrícolas. E essas boas práticas agrícolas, elas têm como base estudos científicos que indicam o momento correto de aplicar. Nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do monitoramento de pragas, que indica ao produtor o momento correto de se aplicar o produto químico. Então, com isso, você tem, de cara, uma redução muito grande na aplicação de produtos. Você tem a obrigatoriedade da realização das análises de solo, o que faz com que sejam aplicados apenas os adubos que são necessários àquele solo. Então, com tudo isso, e também a parte da pós-colheita, onde existe todo um conjunto de tecnologias que são utilizadas para proporcionar ali um alimento com a maior qualidade. E todos esses atributos permitem, ao final, a obtenção da rastreadibilidade, porque na produção integrada, todos os procedimentos têm que ser anotados em cadernos de campo. Então, tudo que o produtor faz, todos os produtos que ele aplica, ele tem que registrar em cadernos de campo. Com isso, a gente obtém rastreadibilidade. A gente consegue identificar tudo o que aconteceu com aquele produto, desde o semeio no campo até a gôndola do supermercado. E também, ao final de tudo, nós temos a certificação, que é a emissão de um selo de qualidade, que garante que o produto está em conformidade com todos os requisitos da norma técnica. Então, a produção integrada, ela preconiza mais uma agricultura mais sustentável, é isso? Com certeza. Como você tem, então, todos esses critérios para a utilização de insumos, ao final de tudo, você tem, então, um controle de todos esses processos. Então, você tem, no final dessa produção integrada, você tem a sustentabilidade como foco principal. E quando esse tipo de produção surgiu aqui no Brasil? Na verdade, a produção integrada, ela surgiu como uma demanda dos produtores de maçã no final da década de 90. Os produtores de maçã do Rio Grande do Sul, eles exportavam para a Europa. E foi exatamente nesse período que a comunidade europeia começou a impor uma série de requisitos não tarifários e a exigência de certificados visando como se fosse uma forma de proteção de mercado, uma barreira não tarifária. Então, com isso, os produtores de maçã dessa região solicitaram ao Ministério mecanismos oficiais para que eles pudessem certificar esses produtos e poder, então, ficar aptos a exportar o produto, a maçã. Com isso, com essa iniciativa, no início dos anos 2000, mais especificamente em 2001, o Ministério da Agricultura, então, publicou as diretrizes gerais para a produção integrada que foram o marco geral para o início desses programas no Brasil. Então, esse marco, ele indica tudo que tem que ser feito, todos os passos que devem ser seguidos para a adoção da produção integrada. E a produção integrada, ela pode ser adotada em qualquer tipo de cadeia produtiva? Qualquer tipo de cadeia produtiva. Existe uma ideia errada de que a produção integrada, ela só serve para exportação ou para grandes culturas ou para culturas de alto valor de mercado. Não é, não é verdade. Qualquer produto pode e deve adotar os preceitos da produção integrada. Como é que são elaboradas essas normas técnicas, Jorge? Bom, as normas técnicas, elas são elaboradas por meio de visitas aos produtores, né? Inicialmente, existe uma demanda de uma determinada cadeia produtiva. Geralmente, essa demanda, ela advém de um problema. Um problema que esteja, por exemplo, inviabilizando ou dificultando a comercialização. Então, essa cadeia produtiva procura o Ministério e o Ministério, então, procura a Embrapa para que sejam desenvolvidas essas normas técnicas. No caso, a Embrapa, ela atua, então, fazendo todo um processo de visitas aos produtores. Existe todo um processo de reuniões com produtores, com todos os entes dessas cadeias, né? E, de forma, assim, bem participativa, essas normas começam a ser construídas, baseando principalmente nos problemas que já existem e em tentativas de soluções para esses problemas. Visando construir todo um pacote de boas práticas que possam ser aplicadas a essa cultura para permitir que essas culturas possam adquirir a qualidade necessária para a produção integrada. E como é que é feita a adesão por parte dos produtores? É algo obrigatório? Não, não é obrigatório. Na verdade, a produção integrada, ela é de livre adesão, né? É um tipo de programa que tem um determinado público. A produção integrada, ela é um programa que exige um produtor mais comprometido com os critérios de sustentabilidade, de preocupação com a saúde do consumidor. Então, é esse produtor que quer agregar mais valor ao seu produto, que está preocupado em diferenciar o seu produto dos demais. Então, esse é o foco que a produção integrada procura. Geralmente, os demais produtores tendem a ficar um pouco mais atrelados à ideia dos ganhos iniciais. E isso não é assim... A produção integrada, ela não permite esses ganhos iniciais, dessa forma como a maioria pensa. Então, é mais uma mudança de paradigma, envolve toda uma mudança nas cadeias produtivas. Então, o produtor tem que estar apto e bem aberto a essas mudanças. Então, exige um perfil bem diferenciado. Porém, qualquer um pode aderir. Mas ela possibilita uma economia, né? Por parte do produtor. Com certeza. Essa economia, ela é proveniente de toda a adoção das boas práticas, que pressupõem aqueles mecanismos de monitoramento, de análise de solo, de todos aqueles estudos prévios que são feitos antes, para indicar a necessidade ou não de determinado uso de insumos. Então, dessa forma, a gente consegue reduções de custos de produção de até 50%. Somente com a economia que a gente obtém de inseticidas, de fertilizantes e tudo mais. Então, é uma economia considerável. Essa economia, muitas vezes, não aparece, por exemplo, no preço final. Então, se o produtor olha o preço final, pode ser que ele seja um produto de produção integrada, pode custar a mesma coisa do convencional. Porém, ele gastou muito menos para chegar naquele produto. O custo dele é bem menor. Então, ele tem um lucro em cima disso aí. Entendi. A produção orgânica seria, então, um exemplo de uma produção baseada nesses preceitos da produção integrada? Exatamente. Hoje, no Brasil, nós temos apenas dois tipos de sistemas de produção certificados oficialmente pelo Ministério da Agricultura. Um deles é a produção integrada e o outro é a produção orgânica. Todos dois são reconhecidos pelo Ministério. A diferença é que, na produção orgânica, você não pode utilizar em produtos químicos, insumos químicos, nem fertilizantes químicos e nem agrotóxicos. Essa é a diferença. Porém, na agricultura orgânica, todos os preceitos de boas práticas são aplicados. Exatamente igual à produção integrada. E na produção integrada, você tem todas as normas que preconizam todos os passos a serem seguidos e é permitido o uso de produtos químicos, claro, dentro dos limites permitidos para evitar, ao final, que ocorram resíduos que garantam a sanidade do produto. Essa é a diferença. E qual a vantagem para o consumidor? A vantagem para o consumidor é, primeiramente, a produção integrada ou qualquer produção certificada, ela vai permitir ao consumidor, primeiro, um alimento padronizado. É muito comum, no passado, que você fosse numa gôndola de supermercado e encontrasse produtos de diferentes tipos de, diferentes estágios de maturação. Você encontraria produtos verdes, de vez, produtos podres. Então, isso é, você não tem padronização nesse tipo de iniciativa. Na produção integrada, não. Você chega na gôndola que oferece a produção integrada, um produto de produção integrada, todos os produtos partem do pressuposto que tem o mesmo padrão de qualidade, que tem a mesma sanidade, sem resíduos. Então, isso passa uma segurança muito grande para o consumidor, que o produto que ele está comprando atende padrões, né? Não precisa ficar escolhendo, porque todos têm o mesmo padrão e todos têm a mesma qualidade e segurança alimentar. Não tem resíduos, ou seja, para o consumidor essa é a maior vantagem, né? Tá certo, então, Jorge. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Jorge Guimarães, sobre produção integrada agropecuária. Jorge, como é que o consumidor pode identificar que aquele determinado produto, né, foi feito em produção integrada? Bom, todo produto oriundo da produção integrada, ele pode ser reconhecido através do selo de qualidade. Sim. O selo de qualidade, ele vem, no caso dos produtos embalados, né, as hortaliças que vêm embaladas, ele é estampado na embalagem e caso esse produto esteja numa gôndola na forma a granel, também haverá uma etiqueta indicando que aquele lote, aquela parte da gôndola é constituída apenas por produtos da produção integrada. Não é permitido que se misture produtos oriundos de produção integrada com produtos de produção convencional ou tradicional. Não é permitido. E é possível que esses produtos certificados, eles sejam rastreados? Totalmente. Todo produto oriundo da produção integrada tem, obrigatoriamente, que ser rastreado. Que tem que possuir a rastreabilidade, ou seja, esse produto você tem a condição de rastrear todos os passos, tudo que foi feito desde o começo do plantio, das sementes, do campo até aquela gôndola. Na prática, como é que isso é feito? Pelo próprio consumidor? Como é que é isso? O consumidor, na verdade, o consumidor tem o código de barras, que ele vai ter acesso até a um determinado tipo de informação, geralmente o nome do produtor, a variedade e tudo mais. Porém, o acesso maior às informações fica a parte do supermercado. O supermercado, sim, ele vai ter a condição de obter todas as informações, inclusive de produtos que foram aplicados, nutrientes que foram usados, a forma de tratamento na pós-coleta, então tudo isso fica disponibilizado para o vendedor, no caso do supermercado. E existe uma fiscalização em relação a esses produtos? Existe uma fiscalização. Quem fiscaliza, por exemplo, quantidade de resíduos, se o produto atende ou não, é a agência de vigilância sanitária, a Anvisa. Mas quem emite esse certificado, Jorge, é o Inmetro, né? Exatamente. O certificado é emitido pelo Inmetro, porém o Inmetro tem a função apenas de auditar o sistema. A gente não pode confundir a auditoria do Inmetro, para a emissão do certificado, com a fiscalização que a Anvisa realiza ao final de todo o processo, para verificar se o produto possui algum resíduo acima do permitido. E hoje, quais são as principais culturas que possuem um programa de produção integrada? Hoje, nós temos quase 30 culturas que possuem normas técnicas para a produção integrada. A grande maioria ainda concentra-se nas fruteiras, que foi onde tudo começou. No início, a produção integrada era chamada produção integrada de frutas, e, posteriormente, ela aumentou o escopo para as demais cadeias. Então, hoje, ainda temos a maioria das normas, a maioria dos produtos ainda são frutíferas. São 15 normas aprovadas. Nós temos hoje também as hortaliças, com 4 normas já aprovadas. E temos também grãos e até mesmo flores, plantas ornamentais. Existem normas para tabaco, para inhame e também produtos de origem da pecuária. Ah, também já tem para produtos de... Existe norma, por exemplo, para a produção de carne suína. A ideia, realmente, é no futuro ampliar para todas as cadeias mesmo. E, recentemente, o Ministério da Agricultura aprovou as normas técnicas para a produção de pimentão, considerado um dos grandes vilões em relação à contaminação por agrotóxico. Exato. Como é que isso vai melhorar a qualidade desse produto? Bom, com o pimentão, só contextualizando, o pimentão, nesses últimos relatórios que esse órgão, que a Anvisa fez nesse programa PARA, o pimentão foi, entre as hortaliças, a que obteve os maiores índices seguidos de contaminação. Então, isso desencadeou, nessa cadeia produtiva, uma necessidade de regular o uso dos produtos químicos. O que acontecia ali, basicamente, era que grande parte dos produtos aplicados, a grande maioria dos problemas que houveram, que foram detectados pela Anvisa, foi com relação a produtos que não estavam registrados para uso na cultura do pimentão. Não que eles estivessem com limites acima do permitido, mas que eles não estavam registrados. Então, muitos deles estavam registrados para o tomate e não para o pimentão. Então, isso por si só já foi uma não conformidade. Outros quatro produtos apenas estavam com limites acima, ou seja, causando algum tipo de perigo real ao consumidor. Mas, mesmo assim, isso causou um problema muito grande para a cadeia do pimentão. Inclusive, houve uma mídia muito grande em cima disso aí, houve prejuízos econômicos para toda a cadeia. Então, surgiu, em face de estudo, a ideia de inserir a produção integrada nesse tipo de sistema para, exatamente, usar as boas práticas agrícolas, construir as normas técnicas para disciplinar, então, o uso de produtos químicos, principalmente produtos químicos, na produção integrada. Então, com isso, nós elaboramos as normas e hoje, então, para se produzir o pimentão, no caso daquelas produtores que aderirem à norma, só vão poder ser usados os produtos registrados para a cadeia e, com isso, você já evita essa não conformidade com produtos não registrados. E, também, por meio do monitoramento de pragas, você tem, então, uma redução da quantidade dos produtos. Então, você também atende à redução dos resíduos da aplicação. E quanto é possível reduzir, Jorge, a aplicação de produtos químicos com a produção integrada? Isso é muito variável. Isso varia de cultura para cultura. Porém, existem estudos que as reduções estão sendo na fase em torno de 30%. Porém, no tomate já está se verificando até mesmo 50% de redução. Apenas com a realização do monitoramento de pragas e doenças. Então, só em termos de agrotóxicos já está sendo possível reduzir, em média, 50%. Em caso de herbicidas, por exemplo, na cultura do melão, já foram possíveis reduções de até 100%. Interessante. E hoje as hortaliças são as que mais apresentam contaminação por agrotóxico? Não, não. As hortaliças, na verdade, elas são, por serem consumidas cruas, sem nenhum tipo de processamento, na maioria dos casos, né? Elas acabam sendo mais suscetíveis a resíduos químicos, porque você ingere basicamente a folha crua, então a ingestão é mais acentuada. No caso de outras culturas, elas são processadas, né? Por exemplo, nos últimos dados, no último relatório do PARA, por exemplo, citros são as mais contaminadas, que apresentam os maiores índices de contaminação. Porém, os citros geralmente são utilizados, processados, né? E também tem toda uma cadeia de sucos e tudo mais. Então, já no caso das hortaliças, não. O problema fica muito aparente, né? Pelo consumo da planta in natura, né? Pois é. Então, essas folhas, né? Como alface, rúcula, elas já possuem um programa de produção integrada? Já que apresentam, né? Esse fator aí. É, no caso das folhosas, agora, foi bom você citar, a gente já está trabalhando, a Embrapa Hortaliças tem hoje um convênio assinado com o MAPA para desenvolver as normas técnicas para hortaliças folhosas, visando exatamente disciplinar, então, o uso de resíduos químicos, mas um foco muito importante, no caso dessas folhosas, também, são os resíduos microbiológicos. Há de vindos, por exemplo, de água, não, água sem qualidade adequada para irrigação e, inclusive, até mesmo para lavagem das folhas, né? Então, hoje, nós temos um grande problema, no caso de folhas, é com contaminação microbiológica, com E. coli, protozoários e até mesmo vermes, lombrigas, etc. Então, esse programa ainda está sendo construído para as folhas? Esse programa está em construção, está na fase de visitas aos produtores, estabelecimento de protocolos. Provavelmente, até o final deste ano, de 2018, as normas serão finalizadas e enviadas para apreciação pelo Ministério. Agora, falando um pouco do Brasil, né? Como é que está o Brasil nessa questão da produção integrada? Muitos produtores já adotaram esse tipo de produção ou ainda tem pouco? É, infelizmente, o programa de produção integrada, mesmo tendo começado no início dos anos 2000, ele ainda não alcançou o patamar que era de se esperar para um programa tão importante quanto esse, né? Infelizmente, hoje, nós temos apenas aquelas fruteiras que são exportadas, né? E, consequentemente, exigem um protocolo, uma certificação para serem comercializadas, essas estão adotando na íntegra a produção integrada. Por exemplo, a manga, o melão, nós temos a maçã, né? Uva. Então, essas são as que mais utilizam a produção integrada. O morango, ele realmente tem atuado bastante e está tendo resultados muito positivos para o mercado interno. E a grande dificuldade de tudo isso aí é o desconhecimento do consumidor com relação à possibilidade de obter um alimento certificado. Então, essa ideia de alimento certificado ainda não é muito conhecida pela população. Então, o que faz com que não gere, que não seja induzido uma demanda para o setor produtivo. Então, há que se desenvolver mecanismos de divulgação da produção integrada e de alimentação certificada de uma forma geral. Mas você acha que é essa nova realidade, né? Houve, assim, há estar havendo uma mudança de mentalidade, não só por parte dos produtores, como também dos consumidores. Um mercado mais exigente, né? Isso, de alguma forma, aumentou a demanda para uma produção mais sustentável? Você acha que isso está acontecendo? Ah, isso está. Com certeza. Nos últimos anos, o mundo passou por muitas mudanças. Hoje, a gente tem a internet com a informação praticamente limitada, né? E temos também o surgimento dessa nova geração dos milênios, né? Que é uma geração, assim, diferenciada. Eles têm muito acesso à informação e eles realmente estão antenados nesses problemas ambientais advindos da agricultura, nesses problemas de resíduos. Eles querem um alimento de qualidade. Uma outra coisa que mudou bastante no perfil do consumidor moderno é que ele não quer simplesmente comer para se fartar. Ele quer, muitas vezes, ele quer se alimentar por prazer. É o que a gente chama de gourmetização da alimentação, né? As pessoas hoje, elas querem comer uns pratos bem feitos, bonitos, né? Alimentar com os óleos. Então, para isso, você tem que ter qualidade. A qualidade é o principal fator aí. E isso você só vai obter, essa qualidade, por meio da produção integrada. E você acha que, assim, no futuro próximo, né, vai ser possível que todas as cadeias produtivas, elas estejam até, tenham, né, um programa de produção integrada? Olha, Juliana, esse é o nosso sonho. Realmente, o ideal seria que todas as cadeias realmente apresentassem condições para ter as normas técnicas num futuro breve. Um fator muito bom que vai beneficiar bastante a implantação desses sistemas agora no futuro é que, esse ano, o Ministério da Agricultura, juntamente com a Anvisa, eles publicaram uma instrução normativa conjunta que estabelece a obrigatoriedade da rastreabilidade de todas as, de grande parte das cadeias produtivas que produzem produtos vegetais. Então, foi estipulado um prazo de 180 dias para algumas cadeias até 720 dias para que todas elas estejam adaptadas. Então, com a rastreabilidade, com a exigência dessa rastreabilidade, nós já temos aí praticamente metade do caminho andado para que seja dado o próximo passo para a implantação da produção integrada, né. E também, mais recentemente, agora em novembro, também foi, o Ministério publicou uma outra instrução normativa que estabelece critérios mínimos para comercialização de gêneros alimentícios. Ou seja, não será mais possível a comercialização de produtos sem qualidade, produtos sem os padrões de maturação, de tamanho. Então, isso aí já vai atender a outra etapa da produção integrada. Se juntar essas duas instruções e um pouco mais, você já tem a produção integrada. Então, vai faltar muito pouco e eu acho que com esses requisitos agora se tornando obrigatórios, se estabeleceram os pilares para a gente avançar bastante na produção integrada no Brasil, no futuro próximo. Vamos torcer para isso, né, Jorge? Tá certo. Então, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Com certeza. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina.